Bom dia, pessoal! Então, hoje iniciamos a nossa segunda aula do cálculo 1, aqui, do segundo semestre de 2021. De novo, eu sou o professor Hildo. E hoje nós falaremos, continuaremos falando sobre as estruturas algébricas e falaremos agora sobre a estrutura de anéis. Bom, o que são os anéis? Sempre lembrando, pessoal, o pessoal me pergunta bastante, mas o meu livro de cálculo não começa assim. Pessoal, a gente está... constantemente, o nosso ensino, a formação dos nossos jovens que chegam na universidade, sofre mudanças, evolui. Então, eu optei esse semestre, e faço isso sempre no curso de cálculo, em começar realmente do zero, construindo todos os conceitos, todas as ideias que você precisa para chegar lá no final do curso de cálculo e entendendo tudo o que você fez. A ideia é que vocês cheguem no final do curso de cálculo sem nenhuma pendência, tendo visto como se constrói praticamente tudo. Vamos deixar muito pouca coisa sem alguma justificativa. Então, o que nós estamos fazendo agora é uma parte mais da álgebra, que é construir a estrutura algébrica, o ambiente, onde nós vamos fazer o cálculo. Esse ambiente é o conjunto dos números reais, é um corpo dos números reais, que a gente vai ver mais na frente. Mas nós vamos fazer, não com muitos detalhes, como se faz no curso de álgebra, mas com uma quantidade de detalhes razoável para que vocês se sintam confiantes em usar todos aqueles recursos da matemática básica que vocês utilizam dentro do nosso curso de cálculo. Então, nós queremos falar hoje sobre uma estrutura que são os anéis. Então, o que são anéis? Um anel é um conjunto não vazio, aqui um conjunto não vazio, munido de duas. Essa é a parte que já começa a ficar mais interessante. Na verdade, os anéis são estruturas mais ricas, digamos, entre aspas, porque os grupos também são estruturas muito ricas, muito boas de trabalhar, interessantes, mas os anéis possuem duas operações binárias. Então, com duas operações binárias, você pode fazer mais coisas, digamos assim, dentro desse conjunto. Então, nós vamos já induzindo para a direção. Não precisaria ser assim. No livro de áudio, você não vê assim, mas a gente já vai induzindo, porque nós vamos fazendo o cálculo. Então, nós vamos chamar essas duas operações de soma ou adição, que representaremos por esse sinalzinho de cruz aqui, e multiplicação ou produto, que representaremos por um pontinho. São símbolos, poderia usar qualquer símbolo. Eu vou usar essa cruzinha, esse pontinho, cruzinha para soma, pontinho para multiplicação. E esse conjunto, com essas duas operações, deve satisfazer um conjunto de propriedades. Então, veja, de novo, estejam atentos. Eu estou tomando um conjunto, verificando que tem duas operações lá dentro, e aí verifico que essas operações, nesse conjunto, satisfazem certas propriedades. Acontecendo isso, esse conjunto que eu peguei com essas operações, se torna uma estrutura algébrica, um anel. Então, isso quer dizer o seguinte, gente. Essas propriedades, você não prova, não é algo que você prove lá na frente. Isso já é aceito dentro do conjunto que você pegou. Existe um problema, depois a gente começa a provar coisas, e os alunos começam a ficar um pouco perdidos, porque, putz, você está provando isso como? Porque certas coisas a gente prova, porque carecem de prova, e mais para frente eu vou falar melhor disso, e certas coisas você não precisa provar. Certas coisas você aceita como verdade, porque você pegou a estrutura com essa característica. Então, um anel vai ter essas características. Você não precisa provar isso lá na frente, você já pode usar isso, porque na estrutura que você construiu, isso é válido. Tá bom? Então, veja só. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no que era grupo abeliano. Ok? O que era grupo abeliano? Pessoal, lembrando lá, o grupo abeliano era um conjunto com uma operação binária e que satisfazia quatro propriedades. G1, que é a associatividade. G2, que é o elemento neutro que tem que existir no conjunto. A G3, que era o elemento simétrico que tem que existir para cada elemento do conjunto. E a G4, que é a comutatividade. Então, um conjunto com uma operação que tenha essas coisas, eu chamava de grupo. Eu chamo de grupo. Agora, voltemos para os anéis. Vamos ver como é que são os anéis. Bom, pessoal, anéis. Antes de mais nada, é comum em matemática, é assim que se faz matemática praticamente, você vai construindo, colocando um novo tijolo em cima daquela parede que você vai levantando. Então, você levanta e vai colocando novos tijolos, usando, obviamente, como base, tudo aquilo que você fez para trás. É assim que se faz matemática, em geral. Então, o que é um anel? Ora, são duas operações dentro do conjunto. Para a primeira operação, para a operação adição, operação soma, Então, para a operação soma, o conjunto com a operação soma é grupo abeliano. É grupo abeliano. Ou seja, para uma operação, eu tenho que copiar aquilo que eu já tinha lá para grupos. Toda aquela conjunto de propriedades que está aqui. A1 vale a associatividade. A2 vale o elemento neutro, tem que existir. Vale a associatividade. Vale o elemento neutro, que no caso da soma a gente chama de zero. Existe o simétrico para cada elemento. Existe um simétrico para cada elemento. E vale a comutatividade. Olha, A mais B é igual a B mais A. Vale essa comutatividade. Está certo? Isso aqui faz da operação adição, o conjunto com essa operação. Então, esse conjunto com essa operação e essas quatro propriedades valendo, faz com que esse conjunto para a primeira operação seja um grupo abeliano. Está certo? Agora, vamos para a segunda operação. Nós temos duas operações. A primeira é a soma. Para a segunda operação. Para a segunda operação, nós temos o seguinte. Deve valer, que é para a multiplicação. A gente chama a segunda operação de multiplicação. Deve valer a associatividade para a segunda operação. Deve valer a comutatividade. Tem que ser comutativo. A vezes B é igual a B vezes A. Deve existir um elemento que, como nós já temos o elemento neutro, vamos chamar de elemento unidade. Esse elemento unidade, nós vamos chamar de 1 aqui. Unidade. A vezes 1 é igual a A. Esse é o papel da unidade. Então, para a multiplicação, eu tenho essas três propriedades. Para a adição, eu tenho aquelas quatro propriedades que são válidas. E eu vou ter mais uma propriedade, que é uma propriedade de compatibilidade. Quer dizer, essa propriedade mistura as duas operações. Que relação existe entre essas duas operações? É isso que me diz essa propriedade seguinte. Olha, que eu chamei de multiplicação e adição, MA. Que é a distributividade. Olha, distributividade. O que a distributividade diz? Que se você faz A vezes B mais C, ou seja, soma esses dois caras primeiro e depois multiplica por A, isso deve ser igual a que você fazer A vezes B, vezes o primeiro, mais A vezes o segundo. Você pode distribuir essa multiplicação em relação a essa soma aqui. Então, isso aqui é um anel. Até aqui, valendo, nós temos um anel. Agora, se além disso, se além dessas propriedades que eu citei aqui, eu tiver a seguinte propriedade. Se A vezes B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero, se isso aqui vale... A escrita disso em simbologia é A vezes B é igual a zero, implica que A é igual a zero ou B é igual a zero. Então, valendo essa propriedade, eu digo que esse anel, na verdade, é um domínio. Ou domínio de integridade também se usa. Então, é um domínio. O que é um domínio? É um anel que tem a propriedade seguinte, se A vezes B é igual a zero, A é igual a zero ou B é igual a zero. Está certo? Eu sei que para alguns de vocês parece meio óbvio. Se o produto deu zero é porque um dos dois é zero. Muitos alunos dizem isso, mas isso aí é óbvio. Veremos aqui mesmo com exemplos que isso não é tão óbvio, não é algo que aconteça sempre. Então, gente, de novo, o que é um anel? Um anel é um conjunto não vazio, munido de duas operações binárias fechadas, para as quais valem as seguintes propriedades. Primeiro, vale em relação à primeira operação que nós chamaremos de soma. Nem sempre é soma, tá, gente? É porque aqui nós estamos caminhando para a direção de ser soma. Então, é soma. Que é cruzinha também, o símbolo nem sempre é esse. Em programação, por exemplo, vocês podem usar outros símbolos muito diferentes, fazem coisas muito diferentes, com a mesma ideia, com o mesmo conceito. Então, com esse conjunto A, com a soma, deve valer a associatividade, o elemento neutro, que chamaremos de zero, o elemento simétrico para cada elemento dado, vale a comutatividade, e, para a multiplicação exclusivamente, vale a associatividade, vale a comutatividade, existe um elemento unidade, que é o 1, e compatibilizando as duas operações, teremos a propriedade distributiva, que é A vezes B mais C é igual a AB mais C. Beleza, gente? Isso é anel. Então, se além disso valer que A vezes B é igual a zero, é porque A é zero ou B é zero, nós dizemos que é um domínio, tá bom? Essa é a estrutura, gente, é isso aqui, não tem muito o que se falar, essa é a estrutura. Agora, o que você faz com isso é que passa a ser mais interessante, né? Então, vejamos aqui exemplos para ver o que a gente faz com isso, ok? Muito bem, pessoal, então vamos aos exemplos de anéis, tá? Exemplos de anéis. O que nós temos como exemplos de anéis que vocês já conhecem? Bom, exemplos de anéis que vocês já conhecem. Conjunto dos inteiros, Z, são os positivos e negativos, munidos da... Gente, como é que eu faço para dar um anel? Eu preciso de duas operações, então eu tenho que dar uma soma e uma multiplicação. Duas operações, no caso, soma e multiplicação. O conjunto Z dos inteiros, munido da soma clássica, aquela que vocês já conhecem, e do produto clássico, aquele que vocês já conhecem, é um domínio, né? Quer dizer, se você pegar... O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, se você associar elementos inteiros para fazer soma, você pode fazer. É verdadeiro. Lá, existe um zero, que você somando com ele, dá sempre o mesmo cara. Existe mesmo, né, gente? É o zero, vocês conhecem. Para cada elemento que você pegar lá, existe o simétrico dele, né? Inclusive, o próprio zero. Então, por exemplo, se você pegar lá o menos 3, qual é o simétrico do menos 3? Ora, o simétrico do menos 3 é o menos menos 3, né? Ora, mas o menos menos 3, se você olhar lá, é o 3. Então, portanto, o simétrico, para cada cara que você pega, tem o seu simétrico. Por exemplo, do menos 3 é o 3, e do 3 é o menos 3, né? Pense em simétrico em termos de 1 em relação ao zero, a distância de zero até o cara em uma direção e na outra direção. É o simétrico. Tá bom? Então, existe. Os inteiros, vocês sabem que existem. Vale a comutatividade. 3 mais 5 é 5 mais 3, é igual. Quer dizer, não tem nenhum problema. Além disso, a multiplicação de inteiros também é associativa. Você pode fazer A vezes B mais C, vezes C, é igual a A vezes B, vezes C. A ordem, nesse caso, da multiplicação não altera. Vale como está, né, gente? 3 vezes 7 é igual a 7 vezes 3. Não tem nenhum problema com relação a isso. Vocês já estão acostumados a fazer. E existe o elemento unidade. Existe, que é o 1, né? Você multiplicar por 1 não altera, dá sempre o mesmo elemento. Além disso, vale essa distributividade lá nos inteiros. A gente sabe que vale, vocês estão acostumados a fazer isso desde cedo. E vale essa propriedade que está aqui, ó. Se A vezes B é igual a zero, então A é zero ou B é zero, lá nos inteiros, né? Portanto, gente, os inteiros com soma é domínio. Além disso, os racionais. Racionais são as frações todas, né? Onde estão, inclusive, incluindo os inteiros. As frações, o conjunto das frações com soma, duas operações, soma e produto é domínio. O conjunto dos reais, que são aqueles caras que estão na reta real ali, todo mundo, né? Inclusive, raízes, etc. Esse conjunto dos reais, com soma e multiplicação, produto é também um domínio. Vale tudo aquilo ali. Agora, ok, esses vocês já conheciam. Vejamos alguns que vocês talvez não conhecessem, ou não conheçam ainda, né? Porque eu já falei um pouquinho mais. Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar o Z6, tá bom? Z6. Quem é o Z6? Z6 é o conjunto das classes dos restos na divisão por 6. Quer dizer, você pega o número inteiro, divide por 6 e toma o resto. Quais são os restos possíveis quando você divide por 6? É o zero, né? Quando é múltiplo de 6, é o 1, é o 2, o 3, o 4, é o 5. Se você pegar alguém e dividir por 6, dê resto 6, você divide de novo e vai dar resto 0, né? Então, os restos vão de 0 até 5. E aí, eu chamo de classes de equivalência. Cada um desse cara aqui é uma classe de equivalência, onde estão todos os caras que, quando divididos por 6, dê resto ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Por exemplo, 37. Em qual classe está o 37, né? Em qual classe está o 37? Ora, 37 dividido por 6 vai dar 6 e sobra resto 2. Então, 37 é igual a 6 vezes 6 mais resto 2, né? Ok? Então, quando eu divido 37 por 6, dá resto 2. Portanto, esse número está na classe do 2 barra, né? 2 barra, tá bom? Então, você já conhece, eu fiz para vocês na aula, fiz antes para vocês, esse conjunto das classes dos restos. Agora, como é que eu defino operações nesse conjunto? Está aqui, ó. Como é que você vai fazer operações nesse conjunto? Você vai fazer a soma da seguinte forma. Pega uma classe e soma com a outra. O que é isso? É você somar embaixo da barra. Soma uma classe com a outra e toma a barra. Por exemplo, o que é 3 barra mais 4 barra? 3 barra mais 4 barra é 3 mais 4 barra. Só que 3 mais 4 barra é 7 barra. Mas isso aqui não existe no conjunto, a operação tem que ser fechada. Só vai até 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acontece que o 7 barra ainda dá divisão inteira por 6. 7 barra é igual a 1 vezes 6 mais 1, né? Portanto, o resto é 1 e o 7 barra é igual a 1 barra, né? Portanto, quanto é 3 mais 4? 3 barra mais 4 barra. 3 barra mais 4 barra é igual a 1 barra, certo? Nas classes dos restos. Portanto, 3 barra mais 4 barra dá 1 barra. E é assim que vocês farão a soma. A soma é feita assim. E o produto? Bom, o produto está aqui, gente. Produto. Você vai fazer assim. Vai pegar A barra vezes B barra é A vezes B barra. Por exemplo, 3 vezes 4, 3 barra vezes 4 barra. Isso aqui é 3 vezes 4 barra. Isso aqui é 3 vezes 4, 12 barra. 12 barra é 2 vezes 6, portanto isso aqui é 0 barra. Bom, no final acabou que a gente já fez logo um exemplo aqui, olha só. 3 vezes 4, 3 barra vezes 4 barra, deu 0 barra, né? Porque o resto de 12 na divisão por 6 dá 0. Ora, mas o 3 é 0? Não, o 3 não é 0. O 4 é 0? Não, o 4 não é 0. Mas você tem um cara que não é 0 vezes outro cara que não é 0, dando 0. Então, na verdade, você está negando essa propriedade aqui. Você está mostrando que essa propriedade não é válida. A propriedade é o seguinte, se A vezes B for 0, então o A é 0 ou o B é 0. Você pegou 3 e o 4. 3 vezes 4 deu 0, né? Porque dá 12 que é 0. 3 vezes 4, 0. Mas o A é 3 que não é 0 e o B é 4 que não é 0. Portanto, você está dizendo que isso aqui não vale. Porque aqui está dizendo o seguinte, sempre que A vezes B dá 0, então A é 0 ou B é 0. Mas 3 vezes 4 dá 0, onde 1 não é 0 e o outro também não é 0. Portanto, nenhum dos dois é 0. Consequentemente, isso não vale. Isso está me dizendo que esse conjunto aqui, certamente, não é domínio. É isso que está dizendo aqui. Não é um domínio, né? Mas a gente pode ver que esse cara é anel. Eu já fiz isso lá para o Z5 e escrevi, inclusive, os argumentos todos para vocês. Na aula passada é fácil de ver, está gravado lá. Então, vocês podem dar uma olhada lá. Eu vou fazer aqui, eu fiz para soma, já está pronto. Vou fazer aqui só da multiplicação. Vou fazer... Escolhemos uma aqui, vocês podem depois fazer as outras. Vamos fazer aqui, olha. Vamos fazer a M2, tá? A ideia é a mesma, não tem complicações. Então, vamos fazer aqui a M2. Z6 com soma e produto é anel. De fato, é anel. Não é domínio porque a última propriedade não vale, mas as outras todas valem. E aí, você fica como exercício, né? Fazer tudo. Fazer tudo. E eu vou fazer aqui a M2, olha. Se você pega aqui, olha. Sejam... A barra, vírgula, B barra, pertencente a Z6, ó. Pego duas classes. A barra vezes B barra é igual, por definição de multiplicação, a A vezes B barra, né? Olha lá que a multiplicação é definida sim. Isso aqui é igual... Pessoal, essa barra está aqui. Agora, esse cara aqui e esse cara aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma multiplicação de inteiros embaixo da barra. Portanto, aqui vale... Aqui vale porque os inteiros a gente já sabe que é comutativo. Então, fica B vezes A barra, tá? Que é igual, por definição de novo, a B barra vezes A barra. Então, aqui, ó, é porque nos inteiros vale. Isso aqui vale nos inteiros. Então, você só tem que trocar aqui dentro. Depois a barra deixa ali, tá? E aqui fica B barra vezes A barra, ou seja, A vezes B, igual a B vezes A barra. Portanto, é comutativo, né? É comutativo, tá? Tá bom? Então, é comutativo. Os outros todos vocês podem fazer. Notem, pessoal, que aqui, ó, atenção, né? Porque talvez vocês não tenham notado ainda. Mas lembra que eu fiz lá, quando eu falei do Z5? Eu falei dessa propriedade aqui, ó. Isso sim, vale a pena a gente ver. No Z5, eu falei dessa propriedade aqui, do simétrico. Então, vejamos, né? Quem é o simétrico... Vamos ver aqui, simétricos. Quem é o simétrico da soma? Quem é o simétrico do zero barra? Quem é o simétrico do zero barra? Obviamente, o simétrico do zero barra é o próprio zero barra, porque zero barra mais zero barra é igual a zero barra. Quem é o simétrico do um barra? Ora, um barra mais cinco barra é igual a seis barra, que é zero barra. Quem é o simétrico do dois barra? É o quatro barra, né? Quatro barra, que é igual a seis barra, que é igual a zero barra. Quem é o simétrico do três barra? É o próprio três barra, que é seis barra, que é zero, tá bom? Então, tem simétrico. Agora, na multiplicação, olha aqui na multiplicação, na multiplicação não tem simétrico, não se pede simétrico. Isso é o que modifica a multiplicação da soma nesse caso. A multiplicação não pede simétrico. Um exercício que eu vou deixar para vocês é, será que em relação à multiplicação teria simétrico nesse conjunto? Então, pensem nisso, um exercício para vocês pensarem. Será que com relação à multiplicação existiria simétrico nesse conjunto? No caso, a gente chama de inverso. Mas vejam, não está pedindo aqui. Para ser anel, não precisa de simétrico ou inverso para a multiplicação. Então, os ECs já estão mais ou menos ambientados com ele, podem trabalhar com ele, façam essa análise, verifiquem essas propriedades todas. E aqui está outro exemplo, olha, de que realmente não é domínio, né? Porque, olha aqui, 2 vezes 3, 6 que é 0, né? E o 2 não é 0 e nem o 3 é 0. Dois caras que o produto dá 0 e nenhum dos dois é 0. Falha aquela propriedade, tá bom? Beleza, gente? Então, até aqui, nós andamos com essa nossa explicação, com essa teoria de anéis. Agora vocês têm uma ideia do que é um anel, dessa estrutura chamada anel. E o que vocês podem fazer nela? O que vocês podem fazer nela? Vocês podem fazer essas nove propriedades, estão aqui, né? Oito, nove. Nove propriedades estão aqui num domínio, né? Um anel oito, no domínio nove. Então, no domínio você tem nove propriedades. E o que se pode fazer com essas propriedades? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que se pode fazer com essas nove propriedades, né? O que a gente pode fazer com essas nove propriedades? Entre muitas coisas, infinitas coisas, eu vou dar um exemplo aqui de uma que vocês já conhecem. Olha só. Nós vamos, como exercício, resolver, ou seja, pegamos essa equação que está aqui, não vem ao caso agora de como é que a gente obteve ela. Vamos resolver essa equação dentro do anel, que nós sabemos que é domínio, dos inteiros. Dos inteiros, atenção. Então, nos inteiros, como é que eu resolvo isso aqui? Indicando todas as propriedades utilizadas, né? Então, a gente vai fazer, eu vou procurar ser claro para que vocês possam entender, né? As operações que a gente está usando, para que vocês vejam que, usando essas propriedades que estão lá, a gente pode fazer quase tudo que se pode fazer dentro do conjunto dos inteiros, que vocês não estão acostumados a fazer, tá bom? Então, vamos resolver essa equação, uma equação de segundo lugar que vocês conhecem bem, não vem ao caso aqui nada do que vocês saibam a respeito, apenas vamos resolver, procurar qual é o x, que quando eu faço ele vezes ele menos 5 vezes ele mais 6, dá zero, tá bom? Então, é isso que a gente está interessado em fazer. Também não se preocupem muito com o método que eu utilizo para resolver, tá? Eu sei que tem gente aí que vai dizer logo de saída, ah, por que não usa Bhaskara? Gente, nós não estamos muito interessados em ficar usando coisas prontas aqui, né? A gente quer ir construindo devagar, tá? Para ver de onde é que saem as coisas, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver, solução. Solução. Eu quero resolver, só posso usar aqui, gente, as operações, né? Eu sei, sei as operações como funciona, o produto, a soma, né? Eu posso fazer as somas, não tenho nenhum problema. Então, vamos lá, vejam só. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer x² menos 5x mais 0 mais 6. Começamos assim, tá bom? Igual a zero. Pessoal, isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro porque existe o neutro e o neutro faz isso, né? A existência do neutro me garante que ele existe, então, eu posso colocar ele aqui e posso somar com ele aqui, que não tem nenhum problema, porque se eu somar com esse zero, eu não estou fazendo nada de absurdo, né, gente? Então, esse zero está aí, está ótimo. Vejam que eu botei ele aqui e não alterou em nada porque ele existe, esse é o papel dele, tá bom? Agora, vamos repetir aqui, ó, x² menos 5x mais, eu vou associar e vou fazer, eu poderia fazer assim, gente, ó, x mais x mais x e aí, e fazendo somas, né, fazer isso várias vezes para dar somas. Mas vocês já sabem que x mais x é 2x, por definição da operação que você já conhece, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, 2x menos 2x. Eu poderia fazer tudo com x, x mais x, x menos x, x menos x, depois associar, trocar, usar as propriedades em cima do número, né? Mas eu já vou usar aqui a definição do x mais x, x mais x é 2x, tá? Senão, a gente acaba nos alongando muito, tá bom? Então, veja, ó, aqui, gente, olha, eu estou usando a existência do simétrico. Então, o simétrico é mais 6 igual a zero. Eu estou usando o simétrico. Aqui, ó, usei um monte de coisa. Simétrico, usei o fato de que existe o neutro, né? Porque peguei um cara com seu simétrico, a soma dá um neutro. Então, pronto, né? Esse cara... Bem, pessoal, então, nós usamos o simétrico, usamos o neutro e usamos a associatividade também. Tá? Usei a associatividade. Agora, eu vou associar de novo, olha, x² menos 5x, mais 2x, associo aqui. Aqui, na verdade, gente, a gente pode fazer assim, ó. É aqui e mais aqui, ó. Tá? Associei aqui. Menos 2x mais 6 igual a zero, tá bom? Associatividade novamente, é associativa, né? Associatividade. Ficou um pouco esquisito, vamos arrumar aqui. Agora, fica assim, ó. x² mais... Pessoal, aqui a gente vai... Eu vou... Novamente, né? Tem uma série de coisinhas que você podia fazer aqui para mostrar como funciona essa operação. Que eu já vou direto, né? Menos 5x mais 2x. Vocês já mais ou menos estão acostumados que isso é menos 3x, né? Isso a gente poderia fazer abrindo x e associando, comutando, ajustando para dar isso. Não tem nenhum problema, tá? Menos 2x mais 6 igual a zero. Isso aqui é a operação, tá? Operação. Embora tenha um monte de propriedades que a gente usa para fazer isso, mas é a operação. Aqui, pessoal, olha, vamos associar de novo. Vou associar x² menos 3x. E aqui também eu vou associar e vou colocar um menos aqui, ó. 2, tá? Menos 2. Então, fica x menos 3 igual a zero. Observe o que eu fiz aqui, olha. Eu peguei... Associei esse cara aqui. Já troquei o sinal, né? E botei o menos 2 em evidência aqui, ó. Tirei o menos 2. Aqui vai ficar menos 3, né? Quando fizer o menos 2 vezes menos 3 vai dar 6. Aqui eu usei a associatividade e usei a distributividade. Tá bom? Eu usei a associatividade e usei a distributividade. Aqui eu distribuo, né? Só que eu usei ela ao contrário. Tanto faz, né, gente? A gente pode usar num sentido ou no outro, tá? Agora, gente, observe que aqui, ó, esse x, ele é um número, né? E esse x² é x vezes x. Então, eu vou usar aqui também a distributividade. Vai ficar x menos 3 menos 2x menos 3. Igual a zero. Distributividade. Ao contrário, né? Tá bom? A distributividade. E agora, gente, vocês têm que enxergar que esse cara aqui, ó, esse sujeito aqui e esse sujeito aqui constitui um número. É um número, né, gente? Muita gente se perde nessa passagem aqui, ó. Isso aqui é um número. Sendo um número, eu o trato como um número. E, ó, esse número está multiplicando isso. Esse mesmo número está multiplicando isso. Então, eu posso colocá-lo em evidência ou aplicar a distributiva. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x, que é o que sobrou aqui, menos esse 2 que sobrou aqui. fecho, abro, x menos 3, igual a zero, né? Notem que esse cara saiu, esse cara saiu. É um número. Quando você achar o valor de x, já vai ser um número, tá certo? Então, pronto, gente. Olha, agora ficou esse cara vezes esse cara. Apliquei a distributiva. Tá? Distributiva. E agora você tem a seguinte situação, né, gente? Olha, produto de dois números, produto de dois números igual a zero. Então, por... Acho que eu chamei de D, né? Ou de domínio, né? Deixa eu ver se eu chamei de D. D. O que diz a propriedade D? Se A vezes B é zero, A é zero ou B é zero, tá certo? Então, pela propriedade de domínio, você tem que A vezes B é igual a zero. Então, x menos 2 é igual a zero, ou esse é igual a zero, ou esse é igual a zero. x menos 3 é igual a zero. Agora, aqui você pode mais manipular um pouquinho aqui, somar dois aqui dos dois lados, usar o neutro, fazer umas continhas, que no caso eu não vou fazer, é bem elementar, vocês podem depois, seguindo, fica como exercício, né? Fazer esse pedacinho que falta. Somar dois dos dois lados, aí associa, acho o neutro, etc., para concluir que x deve ser 2, né? E aqui a mesma coisa, soma três dos dois lados, aí associa, isso aqui vai dar zero, do lado de cá vai dar 3, né? Então, você conclui que x é igual a 3. Então, gente, a gente tem que, essa equação pode ser, que é o mais importante, que eu quero que vocês guardem, essa equação de segundo grau pode ser resolvida só utilizando, quer dizer, vai ser resolvido utilizando essas propriedades, mas sem, inclusive, aplicar aqueles conceitos que vocês conhecem, só aplicando aquilo que a gente já viu ali, tá? Então, aplicando aquilo ali, uma, uma, um, você consegue resolver essa equação, por exemplo, achamos que x é igual a 2, x é igual a 3, tá? Eu sei que tem gente que se incomoda, se retorça na cadeira, e por quê? Ah, porque tem maneiras mais fáceis. É claro, gente, a gente não está aqui para resolver a equação de segundo grau, construiu tudo isso aqui para resolver a equação de segundo grau. É um exemplo que mostra que vocês já fazem coisas que poderiam ser resolvidas só com isso que tem aqui, tá? E tudo que a gente vai fazer dentro do curso de cálculo ao longo de todo esse semestre, vai se reportar a um conjunto de propriedades que não necessariamente serão esses, a gente vai precisar de mais algumas coisas, mas que vocês poderão justificar o procedimento com base em um conjunto de propriedades, que vai ser na próxima aula, a aula de corpos, né? Tá? Então, estejam, abram a mente, vocês vejam, vocês, como é que vocês erram matemática? Eu errei essa questão, o professor disse que eu errei, como é que eu errei? Você errou, porque certamente alguma das passagens que você utilizou não está apoiada em nenhuma das propriedades que aquela estrutura que você está trabalhando deve satisfazer. Então, provavelmente, você nega alguma dessas propriedades em algum momento e isso gera um erro. E aí, o que um professor faz em geral é verificar que aquilo ali falhou, por causa que falhou, fura uma propriedade e ele te dá o erro naquilo. Então, no começo, o aluno até chega a ter dificuldades em enxergar o erro que ele cometeu. Por quê? Porque ele ainda não tem um bom domínio da estrutura e é essa a razão da gente estar fazendo estruturas algébricas logo no começo, para que vocês, primeiro, saibam o que podem fazer durante o curso e, segundo, tenham mais habilidade em enxergar quando vocês erram, quando vocês têm falhas. Onde eu falhei? Será que eu errei na distributividade? Será que eu não comutei quando deveria? Ou comutei errado? Tem gente que comete alguns erros básicos e a gente vai ver, a partir da próxima aula, a gente já começa a ver coisas bem mais palpáveis para vocês, coisas que vocês estão acostumados a fazer, realmente, alguns acostumados a errar, outros conseguem ver o erro com facilidade. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos parar por aqui essa aula e na próxima aula a gente vai falar sobre corpos e seguindo sempre aquilo que eu falei durante essa aula aqui que é tijolinho é tijolinho, né? A gente vai construir os corpos apoiados no que vocês sabem de grupos e de anéis. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.